Opa! Bom, eu tô bom. Eu hoje tava aqui capinando, vou mostrar aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês um bichinho que eu tenho muito, muito pavor. Queria que você me contasse se você também tem. Gente, na roça você vai ter muitos bichos, vai ter muita coisa, mas esse me deixa assim bem, bem ruimzinho. Vou virar aqui e vou mostrar pra você. Não consigo ter muita amizade com ele não, gente. É tenso pra mim. Olha o que eu achei aqui no meio do pé de café. Ai, gente. Tem pessoa que vai dizer que é lindo. Eu sei da importância dele. Tá aí tranquilinho. Tá aqui, ó, tranquilinho. Mas... Pra mim não rola, não. Pois é, gente. Pra mim é meio tenso esse negócio. Mas assim, eu sei, né, que ele é muito, muito importante pra natureza. Essas coisas todas, assim, eu entendo. Não faço mal pra eles. Mas eu tento o máximo, assim, manter a distância. Pra mim não dá, assim, muito pra aproximar, muito, não. Eu filmei ele de perto. Mas eu vi que eu não quis falar quando eu tava mexendo com o próximo dele. É isso aí. Um grande abraço. Deus te abençoe. Conta aqui. Se você também tem medo de algum bicho. Se você também é meio parecido comigo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.